Tadá! Bum! Estrelinha Brilha, brilha, estrelinha Onde que você está? Lá no alto, lá no céu Numa ilha em alto mar Brilha, brilha, estrelinha Onde que você está? Lá no alto, lá no céu Brilha, brilha, estrelinha Onde que você está? Lá no alto, lá no céu Numa ilha em alto mar Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha, estrelinha Onde que você está? Cinco macaquinhos Um, dois, três, quatro, cinco 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 macacos pulando na cama Um escorregou com a cabeça no chão A mamãe ligou E respondeu, doutor Nada de macacos pulando no colchão Quatro Quatro macaquinhos pulando na cama Um escorregou com a cabeça no chão A mamãe ligou com a cabeça no chão Nada de macacos pulando no colchão Três Três macacos pulando pela cama Um escorregou com a cabeça no chão A mamãe ligou com a cabeça no chão Nada de macacos pulando no chão Nada de macacos pulando no colchão Nada de macacos pulando na cama Um escorregou e fez um calombão A mamãe ligou e respondeu, doutor Nada de macacos pulando no colchão Um Um só macacos pulando pela cama Ele escorregou com a cabeça no chão A mamãe ligou e respondeu, doutor Nada de macacos pulando no colchão Zero Não há macaquinhos pulando na cama Ninguém escorregou nem se machucou A mamãe ligou e respondeu, doutor Leve os macaquinhos para a cama Chá Olha para isso, é tão lindo Nessa revista eu vendi Coisas lindas que eu nunca vi Se a beleza não gostar Ninguém mesmo vai se interessar É tão cansativo E sem atrativos Mas eu bem sei Como mudar na cabeça ao fã Mas depois eu vou mudar Pois eu quero me transformar Agora é hora de treinar Sombras, acho que é tão Funciona e dá um ótimo tom Serei uma princesa Faça olhar Tipo, dá um pão Sombras, pôs peças Movas, movas, pôs peças Formagens, levas, pôs peças Us ou até o apoio Movas, pôs peças volume E peças Tentei de tudo, mas foi vão Não encontrei a solução Se a verdade é horrorosa Eu prefiro ser teiosa Eu tenho que parar Com essa de mim Aqui há tempo Admitir que eu já passei Do limite Ao me olhar neste sonho Todos os fatos que eu vejo Eu estou bastante observadora Os olhos da observadora Está a verdade evidente O caráter não é suficiente As rodas do ônibus giram e giram Giram, giram, giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus giram e giram Todo dia Os para-brisas do ônibus fazem swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Os para-brisas do ônibus fazem swish Todo dia A buzina do ônibus faz pi-pi-pi 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 A buzina do ônibus faz pi-pi-pi Todo dia O bebê no ônibus faz pi-pi-pi-pi O bebê no ônibus faz pi-pi-pi-pi O bebê no ônibus faz pi-pi-pi-pi Todo dia As rodas do ônibus giram e giram Giram, giram, giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus giram e giram Todo dia Vai dormir e apague a luz Fique coberto e o frio reduz O lobo deixa todos cansados Vai te pegar por todos os lados Cinco e quatro e três, dois, um Ele vai dançar como nenhum Tchau, 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 tchau Bye, 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 bye Aumente a música no máximo Bye, 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 bye Dá tchau, tchau, dá tchau, tchau Mexa os pés, não feche os olhos Essa luz vai desligar E fique pronto pra dançar Dá tchau, tchau e balance bem O lobo dança como ninguém As ovelhas dançam aqui Estou feliz e vou sorrir Tchau, 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 tchau Bye, 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 bye Aumente a música no máximo Bye, 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 bye Dá um tchau e mande um tchau Me deixa os pés, não feche os olhos Vai, tchau, tchau, seu turminho Não caia da cama ou bate o corpo Tirando tonta sem cair Nem pense além de dormir Você não vai dormir não Bye, 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 bye Tchau, 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 tchau Aumente a música no máximo Tchau, 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 tchau Manda um tchau Manda um tchau Manda um tchau e boa noite Reme, reme o barquinho Rema, rema, rema O barco suave a flutuar Feliz, 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 feliz A vida é sonhar Rema, rema, rema O barco suave a flutuar Feliz, 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 feliz A vida é sonhar A vida é sonhar A vida é sonhar Rema, rema, rema O barco suave a flutuar Feliz, 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 feliz A vida é sonhar A vida é sonhar A vida é sonhar É bonito quando a neve derrete É porque a primavera chegou Ela não era boa o suficiente para a gente O ciclo sempre repete A natureza acordou Vamos! Amizades verdadeiras Não são como as estações Duram para a vida inteira Agora vamos correr A cama dos corações Veja o céu que tem no ar E a água linda do mar E esta natureza É do nosso Deus A nossa terra é Toda feita com amor E a grande amizade É você e eu E a grande amizade É você e eu